E aí Paulo Baier, lá no chão, é a falta sobre ele Mas no limite da área ali, vai sair cartão pro Maurício Ramos Contando o Carlos vai mais na primeira trave, Paulo Baier fez o levantamento Do Atlético Rafael Santos, número 3 Agora vem no meio da área Os três são muito bons na jogada pelo alto E o Rafael Santos sobe Inapelável no alto do Marcos Pra balançar a rede do Palmeiras e fazer 1 para o Atlético, 0 para o Palmeiras É o quarto gol do Rafael Santos No Campeonato Brasileiro Vitória chegou a fazer 3 a 1 3, Botafogo também 3 E olha o Vinícius perdeu pro Obina Obina ganhou, a chance do gol, Obina tocou Gol! Gol do Palmeiras! Obina empaica o jogo! Acreditou na jogada O Vinícius se perdeu Chocou pro corpo do Obina E na hora de finalizar, categoria do Obina Segundo goleiro E vai jogar o ar bonito Pro fundo do gol Pra empatar o jogo e saindo para o abraço Obina Segundo gol dele Comemora muito Camisa 28 do Verdão E a falta Pro Marcinho e pro Márcio Azevedo O Atlético faz uma barreira na frente O Marcinho foi pra cobrança Aplausos Aplausos O domingo e saindo para o Márcio Azevedo E agora vai para balançar a rede do Palmeiras Aos 35 minutos O pé direito Do lado direito do ataque Que é o improvável, né? Normalmente é um canhoto que vai bater ali Agora passa Entre o primeiro e o segundo homens Que é sempre um problema O Marcão foi e não chegou Dois a um para o furacão E o Marco segue lá O Pieco Fica lá atrás